Música Bem vindos ao Márcio Padua Prespecial e no programa de hoje eu vou falar sobre a última parte do Relógio do Juízo Final as edições 9, 10, 11 e 12 que eu acabei de comprar demora um pouco para falar sobre ela porque eu faço de 4 em 4 edições aqui estão as outras 8 que eu já falei em 2 vídeos anteriores e é uma saga que foi muito esperada por muita gente faz tempo que ela saiu, desde o início do Renascimento basicamente a gente sabia que ia ter um encontro Universo DC vs Universo do Watchmen só que não saia a revista e quando o Jeff Jones finalmente começou demorou 2 anos para se concluir e aí nisso a saga que era para ser uma das uma daquelas histórias que vai mudar tudo para depois não mudar nada que é o que a gente tem todos os anos essa daqui por ficar 2 anos na geladeira ou 2 anos sendo desenvolvida lançando 2, 3 edições depois esperando meses e meses o desenho inclusive é do Gary Frank com as cores do Brad Anderson a gente não sabia mais o que ia acontecer a DC chegou a falar que não ia mais fazer parte da cronologia ser uma história independente e agora nos últimos a última edição ela foi publicada nos Estados Unidos em fevereiro de 2020 e a que saiu em abril ou seja, faz 2 meses com 2 meses de diferença e assim que saiu a edição nos Estados Unidos ou foi anunciada a última edição nos Estados Unidos a cúpula da DC decidiu falar que não, ok, vamos usar isso aqui tudo o que aconteceu é uma história muito boa que ela envolve o leitor desde a primeira edição e mesmo ao longo de 2 anos ela continua interessante ela continua chamando atenção pelas mudanças que ela provoca enfim parece que vai ter vai surtir frutos vai surtir efeito para as próximas histórias e pelo menos por enquanto aqui no Brasil não ainda mais em meio a essa Covid-19 em meio a essa pandemia e é engraçado falar sobre o relógio do juízo final em plena em plena pandemia porque saiu a última edição e encerra o relógio bate as 12 badaladas bem no momento que a gente está mais caótico aqui no Brasil tanto com o Corona quanto com o nosso presidente que insiste em aumentar o número de mortes eu acho que ele está com esse com esse objetivo porque afinal todo mundo tem que ficar doente então se o que é uma pessoa ou outra morrer segundo palavras dele mesmo durante a história durante essas 12 edições basicamente a gente teve duas partes as primeiras seis que era a apresentação dos personagens o universo do Batman vindo para o universo DC eles se encontrando com alguns personagens principalmente o Batman o comediante ele retorna antes de ter sido morto tem uns dois palhaços do crime que não são o Coringa que aparecem no universo DC e eles vieram do universo de o Batman para uma segunda fase ser focada no embate de ideias desses dois universos o universo DC ele está extremamente infectado pelo universo pessimista do Batman com toda toda a opinião pública voltada contra os heróis inclusive na última edição na edição número 8 a gente termina com o nuclear com os poderes completamente descontrolados na Rússia ele acaba provocando a morte de várias pessoas e o Superman aparece para tentar evitar que ele seja linchado e evitar que algo pior aconteça ele não consegue evitar que algo pior aconteça mas ele consegue que esse pior tenha sido feito pelo nuclear porém não é o que todo mundo percebe não é o que a televisão mostra e a população se volta completamente contra o Superman contra os super heróis e a edição número 9 ela vai focar ou vai começar mostrando tanto o Superman quanto o Batman que estavam naquele local eles sofreram muitos danos eles não morreram mas eles estão o Superman está em coma o Batman também ficou um tempão desmaiado mostrando aqui um pouco mas todos os outros heróis eles acreditam que a culpa não é do nuclear ou pelo menos acreditam no que o Superman e o Batman tenham defendido o nuclear por algum motivo e vão atrás de Marte então a gente tem a reunião de vários super grupos indo diretamente para Marte deixando a Terra praticamente sozinha sem herói nenhum para qualquer eventual problema que aconteça e a Terra como eu disse ela está num ponto de explosão todo mundo pedindo a cabeça desses personagens super poderosos inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos tem que aceitar tem que fazer um tratado lá assinar um um Twitter agora é tudo assinado no Twitter falando que ele ele não compactua com o que o Superman fez e o Superman não tem nada a ver com os Estados Unidos se quiserem prender ele por algum motivo podem prender e é isso que vai se transcorrer nas nas histórias seguintes enquanto isso a Liga da Justiça todos os heróis da Terra estão enfrentando o Manhattan que a gente sabe que não é um enfrentamento de igual para igual o Manhattan ele dá de 10 a 0 embora os ele os poderes dele não estão funcionando 100% ele não está conseguindo ver exatamente o futuro desse desse planeta ou pelo menos o futuro imediato desse planeta enquanto tudo isso está acontecendo também tem mais uma linha narrativa que acontece na Terra na ONU a Mulher Maravilha está discursando na ONU para a questão de paz para aquela coisa de sempre para evitar que a Terra decaia em violência e aí nisso ela é a única super heroína que está na Terra praticamente chegou a dar um negro com o grupo dele para invadir destruir a ONU e colocar o terror em tudo defendendo o ponto de vista dele que é o ponto de vista que os heróis ou pelo menos os super poderosos eles não podem ser perseguidos outra coisa que está inflamando a população é que vazou uns documentos falando que o governo dos Estados Unidos é responsável pela criação de vários desses super heróis e super vilões colocando o mundo numa corrida armamentista além de tudo isso e aí na edição número 10 para quem viu o seriado da HBO do Watchmen vai lembrar de um dos melhores episódios que é focado no Dr. Manhattan e a edição e a edição número 10 eu não vou dizer que é a melhor das edições mas ela é muito legal e ela lembra muito esse episódio porque ela é focada no Dr. Manhattan fazendo o passeio dele e revelando como foram os passos depois dos quadrinhos do Alan Moore depois do Watchmen que ele veio parar no universo DC e toda a sua trajetória e é uma história bem legal porque a gente vê basicamente essas andanças pelo tempo do Manhattan pelos olhos de um personagem Carver Coleman um ator dos anos 30, 40, 50 que o Dr. Manhattan e as conversas que eles tinham sempre no mesmo dia num determinado restaurante vão incentivar ele a tirar o melhor que ele tem o melhor do potencial e ele se transforma num grande ator até que ele morre misteriosamente a gente descobre porque ele morre mas a questão aqui é um tanto quanto misteriosa mas apesar do Carver ser um dos um dos personagens principais nessa edição o mais interessante é a viagem que o Jeff Jones traz mostrando a história do universo DC com o Superman como o pilar de todo de todo o universo super heróico na verdade quando o Jeff Jones faz essa história e vai se desenvolver na edição número 11 12 trazendo essa a esperança o símbolo maior da esperança que é o Superman o símbolo super heróico que vai influenciar todos os heróis que vão vir depois tanto no universo DC como qualquer outro universo dos quadrinhos eu não estou falando da editora apenas da editora DC mas da editora Marvel da editora Valiant de outras editoras fora dos Estados Unidos influenciando artistas no mundo inteiro também não só para os quadrinhos mas como cinema o cinema a literatura sempre houve outros tipos de heróis cada tempo mostra um herói diferente mas o Superman a criação dele em 38 foi um marco de um super homem de um homem no sentido humanidade numa pessoa humana perfeita um exemplo de um de uma pessoa para ser seguido e que a partir de então a gente tem heróis e anti-heróis vendo o Superman como o grande marco a grande inspiração mesmo que a gente busque uma antítese dele e é isso que o Jeff Jones quer mostrar aqui o Jones ele vai usar o Manhattan para mostrar como o universo da DC ele vai se reestruturando de tempos em tempos então a gente vê a criação do universo que a gente conhece hoje da editora DC com a primeira aparição do Superman em 38 isso vai influenciar a sociedade da justiça a criação de uma sociedade da justiça depois a gente vai ver a criação o Superman chegando na terra a partir do ano de 56 e aí a sociedade da justiça já existia depois mais pra frente tem uma outra passagem que é em 1986 é a fase pós-crise nas infinitas terras contada pelo John Barney e aí depois a gente tem o dos 952 e tem essas constantes revisitas e o Jeff Jones vai mostrar como essas esses retornos do Superman essas as reorigens a origem sendo recontada mais uma vez é o marco da esperança para todo um universo de super-heróis isso influenciando tanto o passado quanto o futuro como por que a legião dos super-heróis vai existir no futuro e por que durante os 952 ela não existe mais quando que foi criado quais são as influências por que o Superman a importância dos pais dele na formação dele e na formação do que ele vai trazer de legado a partir de então e aí enquanto o Manhattan passeia por essa história de esperança de um personagem essa história de esperança de um ser alienígena que chega no planeta Terra e transforma tudo que vem a partir de então em paralelo a gente vê a própria Terra caindo no desespero e chegando na mesma situação que a gente vê no final de Watchmen a ponto de uma completa destruição dela mesma junto disso tem outros personagens os personagens do universo do 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 Watchmen com Osimandias com Rorschach na verdade Rorschach ele retorna com a ajuda do Alfred então a gente tem interações interligadas inter-relações se cruzando mas o principal foco no fim é mesmo o embate do Superman com o Dr. Manhattan mas não é um embate físico dos dois do Goku e do Vegeta brigando e destruindo o planeta é um embate ideológico é um embate psicológico onde com o o passar das páginas o Dr. Manhattan vê não só a importância do Superman para esse universo mas a importância do ideal do Superman para que a humanidade continue existindo não tem como eu comentar cada página dessas revistas dessas quatro revistas finais e até porque como sempre o leitor durante a leitura que a gente tem a descoberta e tem a a emoção se sobressai a partir da leitura a partir das páginas que estão sendo viradas não sou eu que vou contar narrar a página dessa dessa história mas acho que o que eu posso dizer é que eu gostei muito do relógio o relógio do Júri do Final do todo todo esse passeio pelo universo DC como o Superman é um personagem central em tudo que tem à volta dele como eu disse tanto para o universo tanto para a editora DC né quanto para as outras editoras super heróicas e fora outros personagens do mundo fora dos super heróis essa página bastante emblemática retomando basicamente tudo que já existiu do universo com o Superman mais uma vez como pináculo principal inspirando antagonizando criando tudo que a gente tem existindo atualmente é é uma carta de 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 amor ao universo DC que o Jeff Jones assina é uma carta de amor ao universo ao próprio ao próprio Superman e também ao Watchmen eu acho que o Jeff Jones conseguiu fazer um trabalho bem bem completo de trabalhar muito bem o universo do Watchmen mostrar as influências pessimistas desse universo criado pelo Alan Moore como que isso vai impactar num nesse universo super heróico que a gente tem ainda mais pós-renascimento que é uma retomada dessa esperança que tinha sido um pouco destruída durante os 952 e isso é relembrado ao longo dessa história que bem eu acho que coloca o relógio do juízo final numa das melhores séries recentes ela não ela brinca brinca com metalinguagem sem ser hipercabeça como o Multiversity por exemplo ela tem seus embates massa velho sem ser sem ser bobo talvez como a a saga lá do 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 Darkside chegando a terra no universo dos 952 ela consegue unir o melhor que a gente tem de quadrinhos eu acho que o Jeff Jones conseguiu amarrar perfeitamente putz gostei gostei bastante esse foi o relógio do juízo final espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto no facebook me sigam no instagram no arroba presto gaudio essas aqui são as capas e eu eu acho que vou ficando por aqui e comentem a gente conversa nos comentários me digam se eu não exagerei demais por gostar do universo DC e por achar que esse essa revista eu achei que eu gostei talvez eu tenha gostado demais da revista mas ela foi bastante bastante impactante pra pra mim como leitor como fã de quadrinhos de quadrinhos super heróis do superman e do universo DC e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais e bons quadrinhos